Então pessoal, boa noite, aqui Rubem, Rubem do Jornal, Rubem das Trilhas, e mostrar um pouco da minha intimidade, de algo que eu gosto, o mundo dos games. Hoje, dia 29 de agosto, é o dia internacional dos games, então eu sou colecionador, gosto de videogame, vou mostrar um pouco aqui da minha coleção. Eu não tenho ainda o ambiente adequado, é uma coleção até legal, mas ainda está faltando a organizar, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e em breve mostrar já como é que vai ficar tudo organizado, a gente aos pouquinhos vai conseguir. Valeu? Fica ligado! Então pessoal, aqui estão alguns itens da minha coleção, tem ali o Super Nintendo, que é um bastante conhecido, tradicional, tem o Mega Drive ali, tem o Play 3, tem o PS4, e tem os portáteis. Tem ali o mini Atari, que foi o primeiro game que eu joguei, um presente do meu pai, que iniciei com ele a minha locadora. E tem aí alguns jogos, né, que a gente gosta, eu sou um fã da Nintendo, da franquia Mario, então tá aí. Tem ali o Atari Flashback, tem aqui o Nintendinho, tradicional meu, tem lá o atual, que é o último aparelho da Nintendo, que é o Nintendo Switch. Ali o Game Boy, portátil, o Game SP, o 3DS também da Nintendo, que é o mais atual em termos de portátil. O portátil da Sony tem ali o PSP, então é só um, tem ali o Master System portátil, aquela caixinha vermelha. Um pouco da nossa coleção aqui no quarto, como eu disse, não tá ainda num local apropriado, mas em breve a gente tá planejando pra organizar. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns portáteis, a iluminação não tá legal, mas o Isaac tá me ajudando aqui. Aqui alguns itens da coleção, jogos CIB, ou seja, completos, com caixa, com manual. Tá aí, tá tudo guardadinho aqui pra futuramente a gente expor no local adequado. Tem jogos ali do PSP, do Nintendo Switch, Nintendo U, que é o último jogo do Switch que eu comprei, o Mario Maker 2. E os portátil, né, alguns que eu mostrei, as caixas lá, estão aqui. Então, mais uma parte aí da nossa coleção gamer. Então, pessoal, mais uma parte aqui, alguns jogos de NES, jogos de Super Nintendo, jogos de NES aqui originais que eu tô adquirindo. O meu Nintendinho, que eu não tive na época das locadoras, era difícil aqui na região a gente ter. A gente tinha os clones, eu quero dar na Visa e um Fanta, né. Então, tá aqui organizado aqui na área de trabalho mesmo, algumas coisas. Tá aí o Switch. Como eu disse, é improviso, mas em breve a gente vai estar com o local apropriado. Aqui tá o meu Nintendo aqui montado. Tô jogando, não tá focando direitinho, mas dá pra vocês observarem aí. Tô jogando o Bomber M3. Ah, aqui tá rodando aqui, tá vendo o sonzinho? Nostálgico. TG Helly, chegou hoje. O jogo tava muito na expectativa aí. Eu coleciono o jogo de navinha. Então, chegou aí mais um item pra coleção, nesse estilo. Aqui o Mega Drive, tá escuro, né, vocês não vão ver, mas tá ali. O Play 1. Aqui o Fanta, tá ligado. O Nintendo 64. Tem o Play 2 aqui, tijolão. Tá aqui também no cantinho. Então, mais uma parte aí da coleção. Eu adoro essa trilha sonora desse jogo. Deixa eu dar o start aqui pra vocês. Olha lá. Tá aí. É uma singela homenagem aí, mostrando um pouco da minha paixão pelos games, nesse dia dos games. Aí é na era 8 bits. Eu tenho essa televisão de tubo aí pra jogar eles. Vamos lá agora na parte do quarto dos meninos também. Tem algumas coisas lá. Então, pessoal, continuando aqui, outra parte aqui no quarto dos meninos. Que já é um pouquinho mais organizado, mas ainda não como a gente espera. Tem aqui o Nintendo Wii. Nintendo Wii. Nintendo Wii U. Tá ali escurinho. Ainda não dá pra ver direito, mas... Aqui é o equipamento, o controle dele é assim. Tem aqui o PlayStation 4. Que quem joga mais é os meninos. Eu não sou muito da atual geração. Então, tá aqui. Esse jogo que chegou recentemente. O Days Gone. Os controles aqui do Wii, do Wii U. E o Play 3. Tá aqui o PlayStation 3. É o primeiro mesmo que saiu. O modelo FAT. O Mega Drive 3 aqui. Tá rolando. Era pra rolar aqui o Days Gone, mas... Tá demorando aqui. Eu ia colocar pra vocês acompanhar um pouquinho. Então, pessoal. Tá aí o Days Gone. Um jogaço. Esse aqui foi o último jogo que eu comprei do Play 4. É difícil pra caramba. Pra mim, né? Mas tô gostando. Então, o carro tá dando uma iluminada aqui. Só pra ficar mais fácil pra vocês verem. Tá aqui agora o Play 3. O tijolão. Que foi o lançamento mesmo. É o... O Mega Drive 3. Nintendo Wii. Nintendo Wii U. Aqui o controle, como eu falei. O acessório. E tá aí o Play 4 Days Gone. Então, essa é a nossa singela homenagem aí a todos os gamers do nosso Brasil e do mundo. Um abraço, galera. Parabéns pelo dia. Parabéns pelo dia.